Galera, vocês já conhecem o nosso laboratório secreto? Ele é muito legal e tem itens muito interessantes aqui. Olha só, a gente tem uma armadura velha, a gente tem esse crucifixo aqui que espanta fantasma, a gente tem alguns itens que caiu dos monstros e temos um monte de líquido, líquido misterioso pra usar em encantamentos especiais. E aqui também temos uma máquina pra poder estar analisando todo o líquido. Mas o mais legal de tudo que nós temos hoje aqui, galera, é a nossa nova máquina de encantar itens. Ela é totalmente automática e hoje nós vamos testar. Eu já liguei ela, eu já injetei praticamente todos os líquidos. Olha só, em cada armadura eu injetei seis tanques de líquido, galera. Eu não sei o que vai dar, mas eu espero que a armadura aguente e ela seja encantada corretamente, porque isso é um teste e hoje é o dia do teste. Só falta agora dar um choque nela, galera. Kelvinho, o que você tá fazendo aí? Tá jogando, né? Não. Você sabe jogar? Não, aqui, ó. O que você tá fazendo? Eu tô juntando um livro pra 64. O livro já fez tudo isso. Você tá escrevendo um livro, Kelvin? Aham. Aqui, ó, isso. Que isso, Kelvin? Peraí, você tá escrevendo um livro do quê? De... de Sansu. De Sansu? Ah, Kelvinho, fale português, que o pessoal não sabe falar japonês, né? É... matemática. Ah, matemática. Eu tô escrevendo tudo isso. Galera, ó, é o seguinte, olha só. Vamos ajudar a gente a encantar essas armaduras. Vocês vão ajudar da seguinte forma. Deixando muito, muito like pra dar sorte e se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito, né, Kelvinho? É, tem que deixar like, senão... Senão eu vou acordar seu olho com a ferramadeira. Que isso, Kelvinho? Como você é mal. Tô com medo de você, eu vou embora. Eu quero mais uma... Ai, Kelvinho, você quase me matou, tô sem armadura. Você é doido, é? Até bem que eu tenho uma maçã aqui. Você é doidão, né, Kelvinho? É. Não faça mais isso em mim. Ah, toma. Você vai ficar de castigo. Ah, agora você. Tá bom, vamos ver o seu. Tá, Kelvinho, olha só. Eu vou deixar você ativar o botão pra ver o que acontece, beleza? Tá. Ativa o botão aí. 3, 2, 1 e... Aperta! Nossa, espero que dê certo, galera. Eu acho que tá dando certo, Kelvinho. Tá dando certo, olha só. Não fica perto dessa fumaça que ela é tóxica, tá? O bruxo tá pegando fogo, coloca aqui. Não, Kelvinho, não é pra jogar esse torno, não. Tá doido? É lá dentro só. Calma, já vai apagar. Só tá dando choque na armadura. Nossa, galera, espero que dê certo que eu estou muito ansioso, Kelvinho. Vamos olhar. Pode pegar qualquer uma, tá? Porque as duas são de diamante. Vou pegar aqui, vou pegá-la completa e eu quero ver o que aconteceu. Tá, vamos ver. Galera, meu Deus, Kelvinho, o meu capacete, ele ganhou 16 de defesa e resistência ao fogo. Meu peitoral ganhou velocidade, a minha calça ganhou força. Quer ver, você escutou um barulho do helicóptero? Eu tô. E minha bota ganhou super salto. Caracas, galera. O meu resiste ao fogo, speed, pula alto. Boa! Tá igual o meu, então, Kelvinho. E espada mais forte. Tá, Kelvinho, mas vem aqui, porque eu tô escutando barulho de helicóptero, tá? Eu também. Caracas, o que será que é esse barulho? Deixa eu pegar aqui uma arma. Kelvinho, pega a sua arma aqui também, tá? Deixa eu comer aqui. Comer uma maçã. Kelvinho, vamos dar uma olhada lá em cima. Eu tô assustado. Nossa, galera, eu espero que não sejam os caras do... Lá do centro, lá do SCP-S. Papai. Nossa, eu espero que não sejam eles. Papai. O que foi, Kelvinho? Não falam nada do que aconteceu, tá? Tá bom. Kelvinho, ainda bem que você me lembrou. É verdade. Olha só, não podemos falar nada sobre... Papai. Kelvinho, não vamos falar nada, tá? Não fala que a gente foi até lá. Fala que a gente tava dormindo, tá bom? Tá, papai. Ah, são eles mesmos, Kelvinho. Vem cá, vem cá. Calma, calma. Oi, gente, tudo bem? Olha só. Oi, oi. Calma, calma. Vamos conversar, tá? Tudo bem? Olha só. O que que você... Ai, que isso? Eles não querem conversar com a gente, não, Kelvinho. Meu Deus do céu. Calma, gente. Conversa. Conversa, conversa. Não vai ter conversa. Então, vamos meter bala neles. Que isso? Ai, caracas. Kelvinho, eles estão muito mais bem preparados agora. Eles estão com lança-míssel. Aqui. Você matou eles, Kelvinho? Matei. Boa, Kelvinho. Nossa, olha o que eles fizeram com a frente da nossa casa e o meio da nossa casa também. E o nosso negócio secreto. Nossa senhora. Tá, toma muito cuidado. Kelvinho, muito cuidado mesmo. Tá, vamos dar uma olhada. Vamos olhar aqui. Kelvinho! Eu tô ouvindo movimentos lá fora. Eu tô com medo porque deve ter mais gente lá. Nossa, galera. Eles vieram atacar a nossa casa mesmo. Kelvinho, eu acho que a gente nunca deveria ter ido até aquele lugar, né? A janela não quebrou. A janela não quebrou. Ó, cuidado. Kelvinho aqui, ó. Vamos pegar ele. Não podemos deixar ele destruir a nossa casa. Ai! Ai! Que isso? Ó, meu Deus. Boa, Kelvinho. Você distraiu ele. Eu peguei ele. Ai, meu Deus do céu. Eu acho que não deu muito certo, não. Porque ele acertou a minha cara. Ai, que isso? Tem mais aí. Papai! Mira nele, Kelvinho. Mira nele. Toma! Matamos mais um. Papai, se distraiu, eu matei. Boa, boa. Meu Deus. Meu Deus, galera. Ferrou demais. Kelvin, são aqueles caras com aquelas armaduras super poderosas que prendeu a entidade. Meu Deus, Kelvinho, com eles a gente não vamos poder, não. Não vai ter como. Gente, o que vocês estão fazendo? O que vocês querem na nossa casa? A gente ajudou vocês. Você ajudou a gente. Tá tudo certo. Não fizemos... Papai, eu caio no buraco. Tem mais aqui. Uou! Ai, caracas. Papai, eu caio no buraco. Sai daqui, Kelvinho. Sobe, 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 sobe. Ai, que isso? Ai, ainda bem. Acertei a cara. Ai, cuidado, Kelvinho, atrás de você. Não, no telhado. No telhado. Por todos os lados. Espera aí. Ai, que isso? Tá, preciso comer maçã. Vou dar a volta. Vamos dar a volta pra casa. Kelvinho. Que? Não esquece de comer maçã, tá? Acho que eu não vou dar a volta, não, porque lá tá muito longe. Batei. Vou dar a volta aqui por trás. Batei, papai. Eles estão em cima do telhado, toma cuidado. Opa, acabei de matar. Sério? Uhum. Tá, ok, então. Ah, eles estão lá em cima, Kelvinho, tô vendo. E agora o que a gente faz? Tá, vamos pegar eles então, Kelvinho. Nossa, não vou... Nossa, tem mais lá em cima do telhado, Kelvinho, tá vendo? Sim. Meu Deus, eles invadiram a nossa casa por cima, por baixo, pelos lados, pelos cantos, por todos os lados. Que isso? Toma cuidado. Uaaaaaah! Nossa Senhora, eles são muito fortes. Olha essa armadura deles. Tá, e agora a galera ferrou de mar... Ai, meu Deus. Não, não, não atire em mim. Não atire em mim. Ai, corre, 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 corre. Ui. Ainda bem. Não acertou. Uoooooooh! Uoooooh! Cuidado, cuidado. Kelvinho, toma muito cuidado, tá bom? Tá. Tá, e agora a galera ferrou muito, o que a gente faz? A nossa casa está sendo totalmente destruída e até... Meu Deus. Ai! Meu Deus do céu. Tem mais ali, Kelvinho. Nossa! Eles mandaram um exército pra cima da gente. Que isso? Não tô vendo eles. Meu Deus, acertou bem na minha cara. Cuidado, Kelvinho. Aqui! Aqui, Kelvinho. Nossa, tem três aqui. Uoooooooh! Meu Deus. Tem... Nossa, tem mais três ali, Kelvinho. Vamos eliminar esses aí. Eu acho que são os últimos. Papai, destraiu ele. Aqui, eu dei uma volta e não vi mais ninguém. Destraiu ele. Tá, vou tentar, mas não tá dando porque tá acertando a minha cara, Kelvinho. Olha isso, eles são muito bons que mira. Eu vou ir atrás. Ok, vai por trás, vai por trás. Vou distrair ele, então. Isso, pega eles por trás. Uaaaaaai! Nossa, Kelvinho. Matei um, Kelvinho. Boa! Eu acho que tem mais dois e tem mais os dois que estão sobrevoando aqui na nossa casa. Matou? Ué. Acho que matou sim, Kelvinho. Cara, toma cuidado. Ai, meu Deus. A nossa casa já era, Kelvinho. Kelvinho, vem cá. É. Olha só, eu tenho um plano. Vem pra cá, vem pra cá. Agora, agora, agora. Vamos sair daqui, vamos fugir daqui. Cuidado. Aqui, ó. Cadê eles? Cadê eles? Cuidado. Não deixa eles ver a gente entrando aqui. Ai, caramba. Isso. Ai, tem mais um ali, Kelvinho. Tem mais um. Ai, eu tô correndo. Ui. Mata ele, mata ele. Ai, caraca, você surtou na minha cara. Matou, cai aqui, cai aqui. Sobe, sobe. Matei, Kelvinho. Tá, vamos entrar, vamos entrar. Eu já vou ir. Tô indo. Uou. Tá, vou... Ai, caramba. O que é isso? Cadê o buraco? É aqui. Ai, pula, pula, pula. Isso, Kelvinho. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vamos fugir daqui. Não tem como fugir de ficar por aqui. Ai, meu Deus do céu. Tá, vai, Kelvinho. Vai, 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 que eu vou ficar olhando. É, não tem ninguém aqui. Vai, 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 Kelvinho. Continua. Deixa eu dar uma olhada. É, eu acho que tem mais ninguém. Eles não viram, Kelvinho. Vamos sair fora daqui. Eu sei... Hã? Ai! Eles estão atrás, Kelvinho. Eles estão atrás. Ai, meu Deus do céu. Vai, vai, vai. Vai fechando a porta. Fecha as portas. Isso. Continua fechando as portas. Isso. Nossa, se a gente tivesse uma armadilha pra colocar no meio do caminho... Tá, peraí, Kelvinho. Será que a gente consegue acertar ele daqui? É melhor não, né? Cadê você? É perigoso fazer isso. É verdade. Kelvinho, vamos fugir, então. Vamos fugir. Fecha a porta. Corre, 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 corre. Olha só, Kelvinho. Eu tenho uma ideia. Ai, meu Deus. O que aconteceu aqui? Oh, meu Deus do céu. Não tava cheio de sangue esse não, Kelvinho. Vem, vem, continua correndo. Eles tão chegando perto da gente. Eles tão chegando. Nossa, galera, eu tô toda arrepiada. Eles tão chegando perto da gente. Vem, Kelvinho. Rápido, rápido. Vai, 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 vai. Por aqui, por aqui. Continua fugindo. Tá. Aqui, chegamos. Beleza. Eu espero que eles não saibam vir até aqui, né? Porque da outra vez a gente levou eles só até o outro lado. Fecha aqui. Kelvinho. Aqui é um lugar secreto, mas eles podem vir aqui pelo túnel. Eu sei um lugar. Vem pra cá. Vem comigo. Eu sei um lugar onde a gente pode ir e eles não conhecem esse lugar secreto. Vem comigo. Corre, 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 corre. Meu Deus. Beleza, Kelvinho. Tá tranquilo aqui. Vem pra cá. Corre. Nossa, galera. Foi muito... Nossa, dá pra ver a nossa casa daqui, Kelvinho. Já era a nossa casa, Kelvinho. E agora? Como é que a gente vai fazer isso? Meu Deus. Eu tô vendo eles. Eles estão na nossa casa, Kelvinho. Tá, Kelvinho. Vamos, vamos, vamos. Não deixa ele ver você não. Vem pra cá. Continua vindo. Continua vindo. Eles estão caçando a gente lá. Eles não sabem pra onde a gente foi. Continua vindo pra cá. Nossa, eu tô sentindo que vai acontecer algo muito ruim. Continua vindo. É por aqui. Aqui, Kelvinho. Olha só. Vamos entrar aqui. Vem, 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 vem. Aqui é o lugar secreto dos bandidos, lembra? Uhum. Então vamos nos esconder aqui até esses caras for embora. Vem cá. Daqui de cima a gente consegue ver, espiar eles do mesmo modo que a gente tava... É... Do jeito... Do mesmo modo que eles estavam espiando a gente. Será que tem aqueles coisas aqui ainda, Kelvinho? Vamos procurar. Ai, tem um aqui, Kelvinho. Olha só. Dá pra eu enxergar eles de longe. Calma aí. Vamos abrir aqui. Ó, três, dois, um. Ok. Tô vendo eles, Kelvinho. Tô vendo eles. Calma aí. Vou... Vou... Tô vendo. Meu Deus. Eles estão acabando com a nossa casa ainda. Kelvinho. Acabou de descer outro helicóptero ali. Tá bom. Eles botaram no helicóptero. Eles vão decolar aqui, Kelvinho. Você tá vendo? Você consegue chegar daí? Uhum. Explodiu o helicóptero. Deu alguma coisa errada. Boa. Não, veio outro helicóptero. Como assim? São dois helicópteros. Deu alguma coisa errada ali, Kelvinho. Eles não tão conseguindo... Ah, melhor... Tá pegando fogo. Eu acho que tá pegando fogo o helicóptero deles. Eu acho que eles não vão conseguir levar a voo. Vai explodir. Explodiu. Tá bom. Ah. Eles não tão conseguindo. Tá pegando fogo o helicóptero. Tá, tudo bem. Ah, eles foram embora, Kelvinho. Estão indo embora. Nossa, parou pra observar. Estão indo embora na direção da fortaleza, Kelvinho. Meu Deus do céu. Olha, dá pra me proceder. Que isso? Estão destruindo mais a nossa casa ainda. Nossa. Espero que eles não tenham destruído o nosso... Estão lançando um míssil na nossa casa, Kelvinho. Eu tô vendo os míssil chegando. Um atrás do outro. Meu Deus do céu. A nossa casa já era, galera. Ferrou demais. Ferrou muito, muito, muito mesmo. Kelvinho, é melhor a gente passar os próximos dias aqui, tá? Se você quiser dar uma olhada, ó. Dá uma olhada. Eles estão explodindo a nossa casa. Eu acho que eles pararam agora. Nossa. Galera, ferrou muito, muito mesmo. Ainda bem que tem esse lugar secreto. Que tem cama. Tem mesa. Ainda tem um pouco de comida aqui. Um pouquinho de carvão. Mas não é muita coisa. Talvez a gente consiga recuperar um pouco de itens que estão lá na nossa casa, né? Kelvinho, vamos fechar esse aqui pra eles não verem a gente? Sim. Deixa eu só conferir se eu fechei lá embaixo direitinho. Pra eles não acharem a gente aqui nesse lugar secreto. É, tá tudo tranquilo. Tem até uma garagem. Espero que a gente consiga recuperar o nosso carro. Se o nosso carro não foi destruído, né? Aham. Nossa. Galera, agora ferrou muito. A gente não sabe mais o que fazer. Vamos ter que fugir desse lugar. Ou ir até lá e conversar com eles, né? Pra ver o que podemos fazer pra resolver essa situação nossa.